Vamos agora abordar mais um exemplo de ondas numa descontinuidade, quando um meio muda. Nesse caso, nós vamos considerar ondas numa corda. Nós temos aqui uma corda com duas densidades lineares de massa, mi2 e mi1. Aqui tem, portanto, uma descontinuidade. E nós vamos colocar o eixo x de tal maneira a que x igual a zero corresponda à coordenada do ponto no qual ocorre a descontinuidade da corda. Temos dois meios com propriedades distintas. Na realidade, nós estamos aqui falando de uma corda com uma densidade linear mi1 num trecho e um pedaço da mesma corda, mas com uma densidade linear de massa igual a mi2. Eu quero lembrar que nós estudamos, no caso da corda, ondas que satisfazem a uma equação de ondas, onde y, que é a coordenada y de um ponto sobre a corda, depende do ponto x e depende do ponto t. de forma que, se essa corda estiver sob uma certa tensão, então, a equação de ondas é tal que d2y de x2 menos 1 sobre v ao quadrado, d2y de t2 é igual a zero. Agora, a velocidade, como nós sabemos, A velocidade é função da tensão aplicada e da densidade linear. Como aqui nós temos densidades lineares diferentes, temos duas velocidades. Uma velocidade v1, quando a onda se propaga nesse primeiro trecho da corda, onde v1 é igual à raiz quadrada de t sobre mi1, e a onda se propaga com a velocidade v2 neste segundo trecho da corda. Aqui, a velocidade, neste trecho, é dada por v2 igual à raiz quadrada de t sobre mi2. Vamos agora descrever a situação de duas ondas, uma que se propaga para a direita e a outra que se propaga para a esquerda, no lado 1 da corda. Neste caso, em se tratando do lado 1, nós vamos escrever y1 de x e t igual a f1 de t menos x sobre v1, t mais g1 de t mais x sobre v1. O que eu tenho aqui? Aqui, nós estamos falando da onda incidente. Incidente. Essa onda que se propaga para a direita. Então, estamos falando aqui da onda no meio 1 da onda que se propaga para a direita. Esse sinal menos aqui indica a propagação ao longo da direção de x positivo. Esta outra descreve esta onda aqui, porque é uma onda que se propaga agora para a esquerda. Então, este termo aqui descreve a onda refletida. Ora, do lado direito temos uma onda só que se propaga para a direita. Portanto, agora escrevemos y2 de x e t igual a g2 de t menos x sobre v2. Portanto, este termo aqui descreve o pulso transmitido, a onda transmitida. Então, neste caso, tenho a onda transmitida e eu estou falando aqui do meio 2, ou deste pedaço da corda, a onda que se propaga neste pedaço da corda. Muito bem. Tenho aqui, portanto, matematicamente, uma descrição de duas ondas, nessa primeira parte da corda, de densidade de massa linear mi1, e agora uma onda, um pulso se propagando para a direita na parte onde eu tenho uma densidade linear de massa igual a mi2. Muito bem. Eu tenho aqui, portanto, uma solução válida para o lado direito e uma solução válida para o lado esquerdo. Veja-se que as velocidades são diferentes. Ora, o que nós devemos agora impor como condições de contorno? em primeiro lugar, nós estamos falando da mesma corda. Consequentemente, nós temos a seguinte situação. y1 de zero e t é igual a y2 de zero e t. Neste ponto, nós estamos falando da mesma corda. Consequentemente, y1 deve ser igual a y2 neste ponto. A outra coisa que deve acontecer é que a tangente à corda ou à curva por esse ponto do lado esquerdo tem que ser igual à tangente à corda do lado direito. Consequentemente, nós devemos impor dy1 dx para x igual a zero tem que ser igual a dy2 dx para x igual a zero. Então temos aqui essas duas condições a serem satisfeitas. A primeira condição implica em que f1 de t mais g1 de t é igual a g2 de t. A outra eu vou derivar, derivo f1, seria f1' com respeito a x e cai 1 sobre v1 aqui. E quando fizer a mesma coisa, só muda o sinal aqui, porque aqui eu tenho que derivar mais x sobre v1. Aqui eu tenho menos x sobre v1. Isso é válido para a derivada, mas vale para a função também. Bem, então esta segunda condição acaba resultando na seguinte condição. f1 de t, agora dividido por v1 menos g1 de t, também dividido por v1. Veja-se que o que eu obtenho é em termos de derivada, mas vale também para a função. Porque na realidade essa condição aqui implica numa condição em relação às derivadas. Mas como eu tenho as derivadas dos dois lados, então eu posso impor essa condição em termos da função, ela mesma. igual a 1 sobre v2 vezes g2 de t. Agora, como é que a gente resolve isto? Bom, a gente pode, por exemplo, multiplicar esta aqui, esta equação por v1 e somar. Então, se eu multiplicar por v1, eu tenho f1 de t menos g1 de t igual a v1 sobre v2 vezes g2 de t. Então, somando esses dois termos aqui, nós temos que, que duas vezes f1 de t é igual a 1 mais v1 sobre v2 vezes g2 de t. Assim é que eu obtenho uma expressão para g2 em função de f1, ou seja, g2 de t, que é uma expressão, então, para g2, para a função g2 de t é igual a 2 vezes v2 dividido por v1 mais v2 vezes f1 de t. Então, esta é uma primeira expressão. A segunda expressão é, uma vez, então, conhecido g2 em função de f1, eu substituo lá. Consequentemente, o que eu obtenho é que f1 de t mais g1 de t é igual a g2 mais g2 é 2 vezes v2 sobre v1 mais v2 vezes f1. consequentemente, 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 eu posso passar o f1, consequentemente, eu posso passar o f1 agora para cá. Eu vou obter, então, que g1 de t é igual a f1 vezes f1 vezes f1 vezes v2 sobre v1 mais v2, menos, agora, eu tenho aqui menos 1. consequentemente, consequentemente, eu tenho como resultado final que g1 de t é igual a f1 vezes f1 vezes v2 menos v1 dividido por v1 mais v2. A conclusão, portanto, é a seguinte, eu tenho aqui, então, as principais expressões. é que g2 de x e t, ou seja, g2 de t menos x sobre v2 é igual a 2 vezes v2 dividido por v1, g1 mais v2 vezes f1 vezes f1 de t menos x sobre v1. E, em relação a g1, esta relação aqui, esta relação aqui, aparece v2 menos v1 sobre v1 mais v2. ou seja, a gente vai ver depois que a potência transmitida pela onda neste pedaço aqui, ela é tal que ela é proporcional a 2 vezes v2 sobre v1 mais v2 ao quadrado. Então, eu tenho uma relação entre a onda transmitida e a onda incidente. E esta relação é dada por esse termo. e eu tenho uma relação entre a onda refletida e a onda incidente. Veja que coisa curiosa. Se eu considerar mi1 igual a mi2, o que significa isso? Isso implica em que v1 igual a v2 e, consequentemente, g2 é igual a f1 e g1 é igual a zero. É só pra gente... Ou seja, se nós não temos nenhuma descontinuidade, essa onda continua viajando com uma velocidade v, que agora é a mesma, já que os dois meios têm a mesma densidade de massa linear. Com isso, então, a gente pode, analisando a descontinuidade, impondo as condições de contorno na descontinuidade, a gente consegue escrever expressões para a onda refletida em função da onda incidente, bem como uma expressão para a onda transmitida em função da onda incidente.